Vem, 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 vem Vai no pirogas, ó filho da puta, grita bem alto quem é que te pega Vai no pirogas, ó filho da puta, grita bem alto quem é que te pega Vai no pirogas, ó filho da puta, grita bem alto quem é que te pega Ela monta no boga, sereca 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 Vai no piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Vai no piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Panta na 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 p Toma na fuça sua filha da puta Toma, Toma